Música Fala ai meus queridos músicos e levitas do senhor Eu sou o Eduardo e você está no canal Eduardo Black E pessoal esse é o primeiro vídeo aqui do canal né De reação né Porque eu sempre faço vídeo no canal oficial Eduardo Vieira Mas hoje vai ser uma coisa diferente Hoje eu vou trazer um vídeo especial E é um riette da cantora Jamile né A cantora Jamile caso vocês não conheçam Ela é uma cantora brasileira de música cristã Que fez muito sucesso com seus singles Conquistando Impossível e Tempo de Vencer E no Tempo de Vencer né Que foi o seu single da Só que essa música ela é internacional né Porque ela é uma versão do Eu não sei como é que é a música Mas vou deixar o texto ai pra vocês beleza E uma coisa que eu não falei pra vocês É que a Jamile ela é uma cantora assim preparada né Tem uma voz incrível né Uma voz gravona, uma voz aguda Uma voz aveludada É uma coisa impressionante E a gente vai reagir A ela aqui hoje Antes de começar Deixe seu joinha aqui embaixo Se você é muito fã de Jamile mesmo Se inscreve-se aqui no canal Também ative o sininho Pra sempre receber todos os vídeos novos Que eu trazer aqui pro canal Lembrando que eu vou deixar Os dois vídeos originais Porque eu vou estar reagindo a dois vídeos E eles vão estar no link da descrição Pra eu circunferir Sem minhas pausas E sem minhas falas Beleza? Sem mais enrolação Bora lá 3, 2, 1 Foi! Impossível É pra quem não tem um sonho Quem não crê que pela fé Tudo é meu pai Legal essa suavidade vocal da voz dela Que é muito marcante Uma coisa incrível na voz dela Que destaca muito Tem um destaque na voz Não cansável É pra quem não tem o dom De transformar desejo em pontes Pra chegar Diga pra vida eu sou mais eu Diga pro alvo aí vou eu Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói Estranho Além da voz dela ser Aveludada Ela tem também Outra técnica envolvida Que é os melismas Olha isso Ela foi lá do grave e voltou É agudo Nossa Nossa Mas os espinhos Trampolins Pra chegar lá Diga pra vida eu sou mais eu Diga pro alvo aí vou eu Deixa veloz nas mãos de Deus Vai em frente o mundo é seu Subiu o lagudo e vamos ver de volta esse lagudo né caramba a Jami impressiona a gente demais olha meu coração tá até batendo pera aí eu vou fazer um negócio calma aí fechar a porta para os meus pais vão ouvir a um local só flecha veloz as mãos de Deus vai em frente o mundo é seu legal demais bom agora a gente já vai para o próximo vídeo e vou dar um corte aqui no vídeo daqui a pouco eu volto o 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 Legal, do agudo Muito bom demais O que a gente viu da Jamile Era meio que ela cantando no playback Ela tava cantando a música dela E aí, nesse couve agora Ela tá cantando Adele Interpretando Adele A voz dela é abeludada Muito bom Nossa, esses agudos de voz de cabeça Cara, incrível In the highest hopes But now I know It probably doesn't need a chance Go easy on me, baby I was still a child I didn't get the chance to Feel the world around me I had no time to choose Tá vendo isso? É uma aula de canto Parece dentro da música Mano, se vocês gostaram disso Deixe seu joinha aqui embaixo Se inscreva-se aqui no canal Também ative o sininho Pra sempre estar recebendo todos os vídeos novos E galera, não percam os próximos vídeos aqui no canal Não esquece de passar no meu canal oficial Eduardo Vieira E não esquece de passar no Facebook, pessoal Então é isso Obrigado a todos vocês Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui!